Então pessoal do Youtube, vamos fazer esse vídeo aqui, fazer a imagem aérea, lá de cima vocês vão ver que cachoeira maravilhosa. Para isso vamos utilizar aqui um equipamento, drone né, para fazermos essa filmagem aí. Música 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 Então pessoal do Youtube, viu aí que cachoeira maravilhosa, gravamos aí para vocês verem essa maravilha na minha cidade de Natal, é uma cachoeira muito bonita mesmo, deu para vocês observarem que é muito maravilhoso, é um ponto turístico, que as pessoas vêm de todo o local, em todo o Brasil para vir, para se divertir né, final de semana, feriados, nesse local maravilhoso. Então beleza, quem gostou aí, dê um joinha, se inscreva aí no nosso canal, que estamos postando vários vídeos para vocês curtir o nosso canal, que está crescendo cada vez mais, não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um vídeo, vocês ficarem informados que eu postei um vídeo. Música 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 Música